A Primavera São corboletas a voar Que dia tão divertido Posso ir para a rua a brincar Ver os rios, ver o sol E uma flor poder apanhar Verde, vermelho, rosa, amarelo Tantas cores para descobrir A Primavera Ai quem me dera Nunca ter de haver perfil Verde, vermelho, rosa, amarelo Tantas cores para descobrir A Primavera Ai quem me dera Nunca ter de haver perfil Chegou, chegou a Primavera E perfume bom no ar Há sol, cor e flores Cantam corboletas a voar Que dia tão divertido Posso ir para a rua a brincar Ver os rios, ver o sol E uma flor poder apanhar Verde, vermelho, rosa, amarelo Tantas cores para descobrir A Primavera Ai quem me dera Nunca ter de haver perfil Verde, vermelho, rosa, amarelo Tantas cores para descobrir A Primavera A Primavera Ai quem me dera Nunca ter de haver perfil A Primavera 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 Obrigado.